Então, vamos falar agora de um conceito que é a hibridização dos orbitais, para que nós possamos entender agora algumas daquelas anormalidades que eu havia mostrado para vocês no começo da nossa aula de hoje. Então, na realidade, a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, ela não é suficiente para explicar alguns arranjos estruturais e algumas ligações, conforme nós havíamos visto no começo da aula. Então, nós utilizamos aqui a teoria dos orbitais híbridos. Quando nós falamos em híbrido, essa palavra dá uma ideia de misturas. Então, esses orbitais híbridos de um átomo, nessa teoria, na realidade, ela é construída para reproduzir o arranjo dos elétrons característicos da forma que nós determinamos experimentalmente. Então, no começo da aula, eu mostrei para vocês várias estruturas que apresentam características que, do ponto de vista teórico, elas não são previsíveis. Mas, a partir de dados experimentais, nos mostra que elas são diferentes do que é previsto. Então, como que nós vamos explicar essas características, na realidade, que são observadas experimentalmente? Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho com essa teoria dos orbitais híbridos, que é a questão da hibridização. O nosso primeiro exemplo que nós tínhamos falado no começo da aula de hoje é o BF2. Como que esse elemento, o berílio, que na realidade faz parte dos metais alcalinos terrosos, da família lá dos metais alcalinos terrosos, como que nós explicamos essa estrutura molecular? Porque, na realidade, se ele faz parte dos metais alcalinos terrosos, ele deveria estar realizando ligações iônicas e não ligações covalentes, porque a molécula é formada por ligações covalentes. Tudo isso, volto a falar de novo, é reforçado por meio de dados experimentais. Tudo bem? Então, vamos analisar a distribuição eletrônica desses elementos. Então, nós temos aqui a distribuição eletrônica do berílio, tem quatro elétrons, então um S2, dois S2. Como previsto, na realidade, os elementos que compõem os metais alcalinos terrosos, a distribuição eletrônica termina em S2. Então, essa seria a distribuição eletrônica do berílio. E o que eu havia falado para vocês até o momento, é que a ligação covalente, ela se dá como, na realidade? Ela ocorre por meio da formação do emparelhamento dos elétrons. Então, eu tenho um elétron desemparelhado de um elemento, um elétron desemparelhado de um segundo elemento, e, consequentemente, a ligação vai se formar, dando origem ao par. Então, como que nós podemos explicar, na realidade, essa estrutura, o BEF2? Então, o que acontece é, esse elétron que está no subnível 2S aqui do berílio, ele é promovido para o subnível 2P, que está totalmente vazio. E aí, nós vamos ter, na realidade, 2 elétrons que estão desemparelhados. E por que ocorre esse fenômeno? Na realidade, a energia envolvida, aqui nós temos uma força de repulsão maior por conta da presença de 2 elétrons no mesmo orbital. Então, isso ocorre por uma questão energética. Então, nós temos aqui um elétron que vai ser promovido por um outro orbital P, e aí nós temos o que nós chamamos de mistura de um orbital S com um orbital P, que é o que nós chamamos da formação de orbitais híbridos. E o que é um orbital? O orbital é a região mais provável de nós encontrarmos um elétron. Então, esse seria o conceito que nós temos de orbital. Quando nós falamos de orbital híbrido, agora, na realidade, nós não temos um orbital S nem um orbital P. Nós temos um orbital agora que tem um arranjo diferente. Tudo bem? De acordo com a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, com a que nós conversamos agora, Agora, nós temos um átomo central ligados a dois elementos. Não temos nenhum par de elétrons livres aqui na estrutura. Então, essa molécula vai ter uma geometria linear. Foi o que nós prevemos até agora. Então, como que ocorre, na realidade, a formação do BF2? Então, nós temos aqui um orbital S e o orbital P. A formação desses orbitais híbridos, na realidade, ele é decorrente da mistura desses orbitais propriamente dito. Então, o que nós vamos ter agora são orbitais que não vão ser nem orbitais S e nem orbitais P. E esses orbitais híbridos, eles apresentam aqui esse formado de glóbulos aqui. Então, cada um desses, a mistura desses orbitais, a junção desse orbital S e P, dá origem a esses orbitais híbridos e cada um deles tem um formato desses glóbulos. Então, aqui seria a representação dos dois orbitais híbridos juntos. E, exatamente, considerando que os orbitais híbridos apresentam esse formato, se nós observarmos agora como que vai ocorrer a ligação entre o berílio e o flúor, essa ligação vai ocorrer por meio do orbital P do flúor e dos orbitais híbridos do berílio. E isso vai ocorrer por uma forma de sobreposição, como nós falamos no começo da nossa aula. E essa sobreposição, ela dá origem a ligações de que tipo? A ligações do tipo sigma, ok? Então, esse tipo de hibridação, só voltando aqui, o que nós tivemos aqui? Nós temos a combinação, basicamente, de um orbital S com um orbital P. Na realidade, nós temos aqui três orbitais P, mas nesse caso, essa combinação ocorreu de um orbital S com um orbital P. Então, é o que nós chamamos de híbridos SP, orbitais híbridos do tipo SP, ok? Agora, no caso dessa estrutura aqui, do BF3, como que nós podemos explicar um boro ligado a três átomos de flúor, formando uma estrutura com característica molecular e não iônica, ok? Então, aqui nós temos a distribuição eletrônica do átomo de boro, um S2, dois S2, dois P1, contém cinco elétrons no total. E o que que acontece? Observando, na realidade, essa estrutura, o que nós temos é a presença de três elétrons na camada de valência aqui do boro. Aqui, pessoal, nós temos dois elétrons no subnível 2S2 e temos um terceiro aqui, que não está representado aqui, perdão, no subnível 2Ps, ok? Então, nós temos três elétrons aqui na camada de valência. Nós temos um terceiro aqui, é o terceiro aqui, isso mesmo. Então, são dois no subnível 2S2 e aqui nós temos um terceiro elétron. Então, observando isso, como que nós explicaríamos a ocorrência de três ligações? Então, este elétron que está aqui, ele é promovido para um outro orbital aqui, que está livre no átomo de boro, formando essa mistura de orbitais que nós chamamos de SP2. Por que SP2? Porque agora nós temos a combinação de um orbital S com dois orbitais P's, ok? E aí, a consequência disso é a ocorrência de três elétrons desemparelhados, tudo bem? Então, essa seria a geometria, digamos assim, definida pelo que nós falamos na teoria de repulsão de elétrons na camada de valência. Nós temos um átomo central com três ligantes e nenhum par de elétrons livres. Então, nós teremos uma geometria trigonal plana. Como que acontece a formação desses orbitais híbridos agora? Agora nós temos um orbital S, ok? Que vai se misturar, propriamente dito, com dois orbitais P's. Então, essa combinação desses orbitais, cada orbital híbrido tem a formação desses glóbulos aqui, conforme mostrado anteriormente, ok? Só que agora nós temos, ao invés de dois orbitais, nós temos três orbitais. E esses três orbitais vão se alocar também, formando essa estrutura, vamos dizer, esse formato de uma molécula trigonal plana, que era o que eu havia mostrado para vocês. Então, nós temos algo mais ou menos assim, né? A acomodação deles mais ou menos assim. Então, o que acontece? Toda vez que nós temos hibridização do tipo SP2, ou seja, um orbital S com dois orbitais P's, decorrente da promoção desse elétron para um orbital vazio, nós vamos ter uma estrutura, na realidade, que vai apresentar um arranjo trigonal plano, ok? Que é o caso do BF3. Então, a promoção desse elétron para um orbital vazio é o que vai fazer com que essa espécie realize ligações covalentes, e aí o que nós temos como resultado são estruturas moleculares.